Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, PicPay. Nubank muda as regras, PicPay se prepara para mudar também. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos ver essa matéria aí. Vocês viram que eu fiz um vídeo falando do Nubank aqui, bombou o vídeo, explodiu na boca do balão aí, Nubank. O vídeo passa de 80 mil visualizações e agora chegou a vez do PicPay mudar sua conta. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui. Depois do Nubank, PicPay muda sua conta e entenda como isso pode afetar seu saldo na prática. Se você é cliente do Nubank, provavelmente já deve saber que a nova atualização do aplicativo fez com que a Nubank parasse de render 100% do CDI todos os dias e passasse a render esse valor somente após o trigésimo dia para novos depósitos. A decisão fez com que muitos correntistas do roxinho ficassem furiosos, a ponto de divulgarem nas redes sociais que gostariam de deixar a Nubank para buscar outras alternativas que ainda rendesse 100% do CDI desde o primeiro dia. Um dos caminhos encontrados por essas pessoas foi a conta corrente PicPay. Afinal, ela rendia 102% do CDI desde o dia primeiro. Mas agora o aplicativo financeiro tomou uma decisão que faz com que o saldo dos correntistas estejam expostos a um risco maior do que o anterior. Isso porque o PicPay vai migrar aos poucos os recursos dos clientes, hoje alocados em títulos públicos, praticamente livre de riscos, para certificados de depósito bancário, CDB, de emissão do PicPay Bank. Para você que não sabe a diferença entre os dois, não se preocupe, eu te explico. Enquanto os títulos públicos possuem como um fiador do crédito, o governo, a autoridade máxima de um país, os CDBs possuem a garantia da instituição financeira que emitiu o título, nesse caso, o próprio PicPay. Não que investir em CDB seja algo perigoso, longe disso. Mas não é aconselhável deixar todo o seu saldo ou reserva de emergência expostos a um risco de crédito mais elevado. Afinal, é muito mais provável que uma fintech quebre do que o governo federal. Concorda? Em um primeiro momento, isso pode parecer algo distante e nada provável de acontecer. Mas a verdade é que já tivemos, sim, casos desse tipo no Brasil. E agora, o mar não está para peixe. Diversas plataformas de tecnologia estão em crise por conta da retração econômica provocada pelo aumento das taxas de juros no país e no mundo. Segundo dados divulgados pelo PicPay, em 2021, a companhia registrou um prejuízo de 1,9 bilhão, mais do que o dobro em relação ao ano de 2020. Deixar a sua reserva de emergência investida em títulos de qualquer instituição já carrega risco. Agora, deixá-la investir em um título privado emitido por uma fintech é, de fato, mais arriscado. É verdade que os CDBs contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, em caso de quebra da instituição financeira emissora, mas isso não é motivo para você deixar o teu dinheiro lá e ficar tranquilo. Primeiro porque a garantia do FGC é limitada a R$ 250 mil por CPF. Mesmo que você tenha um valor inferior a isso, no pior cenário de quebra da instituição financeira, o seu dinheiro levaria um tempo para ser ressarcido pelo FGC. Você dormiria tranquilo sabendo que não tem data para reaver o seu dinheiro? Primeiro, é bem provável que isso aconteça, mas é bom você saber também que, em um cenário hipotético e drástico de colapso total do sistema financeiro brasileiro, o Fundo Garantidor de Crédito possui um lastro inferior à quantidade de dinheiro investida no mercado de crédito privado. Ou seja, em caso de pane total, o sistema financeiro, o FGC, não teria recurso suficiente para arcar com todas as dívidas, segundo informações da reportagem da Folha de São Paulo, de abril deste ano. O montante soma R$ 1,7 trilhão, enquanto seu patrimônio para garantir esse valor é de R$ 100 bilhões. É claro que, para que cheguemos em um colapso do sistema financeiro, muita coisa teria que acontecer. Mesmo assim, a decisão do PICP aumenta o risco de crédito dos saldos ali depositados. É um fato. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, a matéria é bem extensa. Ela traz aqui informações para deixar a gente ciente do que pode acontecer. Mas dificilmente isso vai acontecer. Primeiro, aqui fala apenas do PicPay. Por trás do PicPay nós temos o grande banco, que é o banco original. Que também tem uma grande empresa por trás. Então, o PicPay não está sozinho. Ele tem por trás grandes outras empresas do grupo. O PicPay é uma fintech. Realmente é uma fintech. Mas a gente chama de banco digital. Ter o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, atrelado ao PicPay e não a lastras do governo. Isso praticamente, lógico que a gente tem aqui, temos uma fusão. Olha, o governo não vai quebrar. O PicPay pode falir. Mas a gente vê o PicPay com tanta força. Atuando firmemente no mercado. Lançando novos produtos dia a dia. E também, como diz aqui a matéria, nós temos a garantia do FGC até 250 mil por CPF. Limitado a um milhão. No máximo, por exemplo, quatro instituições. Por exemplo, eu tenho 250 mil no PicPay. 250 mil no Nubank. Eu tenho 250 mil no C6 Bank. Eu tenho 250 mil no Next, por exemplo. Então, eu teria um milhão distribuído em quatro instituições financeiras. Se o PicPay quebrasse, eu teria como ressarcir esse valor através do FGC. Que é o Fundo Garantidor de Crédito. São grandes instituições que ali fazem convênio. E tem esse montante que eu acabei de falar para vocês. junto ao FGC. Então, eu, Leandro, eu particularmente, eu não vejo risco nenhum, nesse momento, você fazer um investimento em um CDB. Porque eu também posso fazer um investimento em CDB do Nubank. E o Nubank quebrar e também cair na mesma malha. Eu posso fazer um CDB no mercado pago e aplicar ali e também quebrar o mercado pago e cair na mesma malha. Eu posso fazer a mesma coisa com o C6 Bank e acontecer isso também. E falar, olha, o C6 Bank vai falir. Se eu colocar o dinheiro do CDB do C6 Bank, eu posso também não ter o dinheiro de volta. Eu posso fazer isso com o Banco Bradesco. Eu posso fazer isso com o Itaú. Logicamente, nós estamos falando de uma situação que para chegar a esse ponto de quebrar uma empresa, leva-se grandes operações. O mercado vai ter burburinhos grandes. Lembram do Banco Santos? Que houve um burburinho aqui, um burburinho aqui. Foi dando aquele burburinho na mídia e tal, e tal. E o Banco Santos quebrou. Então, logicamente, para isso acontecer, vai acontecer alguma coisa ao redor. Teremos matérias, notícias, informações. Estaremos de olhos abertos. Mas eu falo a verdade para vocês. Quem tem o PicPay como conta digital para uso no dia a dia, eu duvido que alguém também colocaria em uma conta digital com CDB que rende 100% do CDI, deixaria ali, por exemplo, 30, 40, 50 mil reais parado. Existem outros tipos de investimentos melhores. Já falamos várias vezes aqui no canal de LCI, LCA, Adventro, de PNICRA, outros fundos de renda fixa, que caso a pessoa não tenha coragem de investir em investimento de renda variável, por exemplo, em Bolsa de Valores, investimentos mais arrojados, tem outros investimentos de renda fixa que também são bons e melhores que o CDB. Então, assim, eu vejo aqui na matéria, de novo, tá, pessoal? Para que vocês entendam bem. Eu vejo, eu li a matéria inteira e eu vi aqui apenas como uma sugestão de informação. Olha, eu estou passando para você a informação para que você saiba que estava acontecendo isso, agora acontece isso. Os valores que eram praticados aos investimentos do PicPay, que tinha lá com títulos públicos, agora é CDB, do próprio PicPay. Então, dentro dessas normalidades, é assim que vai funcionar a partir de agora. Mas, continua rendendo 100% do CDI. diferentes do Nubank, que vocês viram aqui, postamos nesse vídeo, que só vai render a partir do momento que você deixar lá 30 dias corridos o dinheiro, sem tirar, sem fazer movimentação no seu dinheiro, aí sim, no 31º dia, acontece a liquidez diária. Então, nós temos um vídeo explicando para vocês esse assunto. E esse aqui agora é para vocês, no nosso canal Cartões de Crédito Parrendo. Espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Lucas Rezende, um grande abraço! Mariana Coelho, um grande abraço! Raimunda Ferreira, um grande abraço! Daniel Falcão, um grande abraço! Jéssica Laia, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Jéssica Laia, um grande abraço! Jéssica Laia, um grande abraço! Jéssica Laia, um grande abraço!